Oi gente, bem-vindos a Porta da Lua. Hoje eu vim mostrar para vocês uma comprinha que eu fiz no Carrefour. Foram duas orquídeas, olha, era do dia das mães. Hoje eu estive lá, estava na promoção. E olha o que eu queria mostrar para vocês, gente. Olha o que vem na embalagem. Evitar a luz do sol direta. Na minha opinião não é verdade, porque as minhas denfal ficam na luz direta na parte da manhã. Estão lindas. E para manter, ó, uso interno. Também, não, gente. A orquídea tem que ficar fora de casa. Com certeza absoluta. Olha, gente, tinha essas duas cores que eu não tinha ainda. É um rosa bem clarinho, assim, rosa com branca e o miolinho bem escuro, gente. Olha, ela veio com quatro hastes. Eu agora não estou me lembrando quanto estava no dia das mães, mas eu acho que era trinta e pouco. E olha a outra, gente. Olha essa que espetáculo. Verde do miolo vinho. Eu tenho o dela verde, mas um verde bem claro, sem nada de detalhe no miolo. Gente, eu estou apaixonada por essa. Gente, de trinta e pouco, eu acho que, eu não estou bem lembrada, mas eu acho que era trinta e seis ou trinta e nove. Hoje estava por catorze reais. Olha a quantidade e olha esse detalhe aqui, gente. Uma florzinha aqui, ó, que vem nesse pequenininho. Gente, olha a qualidade dessa Denfall. Olha isso. Que vicioso. Está no chip de coco. Eu não vou tirar agora. Por quê, gente? Da última vez que eu comprei uma Denfall, ela estava assim, ó, com essa daqui. Só que ela tinha uma cheia de flores, né? E uma vindo. E o que aconteceu? Desceu, abortou a que estava vindo e caíram todas as flores que estavam por abrir, todos os botões. Então, eu decidi que eu não vou fazer o replante agora. Eu vou apenas esvaziar um pouco, tirar um pouco do chip de coco para a raiz poder respirar, porque está muito em cima, ó. Vou tirar até ficar aparecendo a raiz lá embaixo. E só vou fazer o replante quando acabar totalmente as flores. É uma decisão que eu tomei. Não vou molhar porque o chip de coco, ela deve estar bem molhada por dentro, né, gente? Então, é isso. Valeu a pena não comprar lá no Dia das Mães? Olha, ainda veio com a etiquetinha do Dia das Mães, ó. E é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essa maravilha. Quase eu trouxe uma cor que eu já tinha, gente. Eu já estava com ela na mão. Aí fiquei na dúvida entre essa e a outra, que é um vinho bem escuro. Aí lembrei que eu tinha. Aí foi por pouco, gente, que eu ia trazer repetida. Mas olha que maravilha. Essa aqui, em especial, eu estou encantada. Então, é isso, gente. Valeu a pena esperar. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima.